O presidente Michel Temer participou da cerimônia de assinatura da autorização para a missão de termos aditivos em contratos de saneamento integrado. No total, 78 milhões e 500 mil reais serão investidos nas obras que serão realizadas em Teresina. 8.200 famílias devem ser beneficiadas com a revitalização da estrutura de saneamento da região. Veja como foi. Essa importante obra, senhor presidente Michel Temer, para que nós resgatássemos um compromisso com a cidade de Teresina, pelo fato de que mais de 8 mil moradias foram entregues na região da capital do estado do Piauí, que são unidades habitacionais, são moradias que, de forma recorrente, quando recebia o prefeito Firmino, nós percebíamos os alagamentos, os riscos, as enchentes e todos os problemas que ali se davam. Então, quando da nossa busca para que houvesse essa integração do projeto de recuperação de encostas, de drenagem, de que evitássemos as enchentes, e senhor imagine, presidente, mais de 8 mil moradias, o quanto não representou de orçamento que foi ali investido pelo próprio governo federal, pelo próprio Ministério das Cidades no passado, sendo que a preocupação com que essas famílias não foram devidamente tomadas. Mas hoje resgatamos esse compromisso com muita alegria para que não só essas 8 mil e 200 famílias que estão lá, não é isso, prefeito Firmino, mas toda uma região que sofre e que sofre muito pelos riscos de enchente, pelos riscos de alagamento, pelos todos os riscos que são embutidos por falta desse investimento federal, ele possa ser agora sanado. Então, a sua determinação, presidente, enquanto o ministro Moreira estava aqui conosco coordenando o programa Avançar, de recuperar as obras paralisadas, de recuperar os investimentos que eram realizados, que foram realizados por nós, do governo federal, mas que se encontravam problemas, que este é o exemplo de Teresina, há poucos dias nós fizemos, presidente, aqui com o senhor, na cidade de Imperatriz do Maranhão, que infelizmente os veículos de comunicação, presidente Nelson, não dão a mesma condição de resposta quando nós, ministro Padilha, tomamos a posição e retomamos a obra. Quando nós assistimos às enchentes em mais de 3 mil moradias em Imperatriz, em mais de 40 dias nós conseguimos, com a Caixa, buscar os problemas e retomar os investimentos para que a obra fosse ali colocada, para que não ocorresse mais. E Teresina é o mesmo sentido. Então, quando nós percebemos que os problemas, eles ocorrem, nós estamos de uma maneira célebre sobre o Avançar, buscando a solução. Então, aqui, da mesma forma que a Imperatriz, é uma medida que o governo, no programa Avançar, tem tomado de uma maneira extremamente competente, eficiente, e especialmente a nossa equipe do Ministério das Cidades, presidente, que a sua determinação é clara, que a gente possa iniciar obras, realizar investimentos, mas retomar as obras que estão paralisadas, as obras que estão com problemas, que é evidente esta hoje na cidade de Teresina, que são 65 milhões de reais em investimentos para a recuperação de toda uma região da cidade, que, inclusive, permitirá até ficar muito mais bonita, como foi apresentada pelo prefeito na ocasião com o senador Ciro Nogueira. Então, eu quero aqui, presidente Michel Temer, reiterar que o nosso compromisso, sob a sua orientação e determinação, é que nós façamos todos os investimentos necessários, especialmente na habitação, como o senhor anunciou ontem no Encontro Nacional da Indústria, a ampliação do número de unidades habitacionais de moradias para construção em 2018. Eram 650 mil já alocadas no orçamento, seja da OGU, seja do FGTS, aprovadas e devidamente já em colocação para a contratação. A Caixa já executou mais de 125 mil contratações até a presente idade. Só para a baixa renda, nós já superamos a mesma contratação de todo o ano de 2017 até o fim de abril de 2018. Portanto, além disso, nós estamos aqui fazendo os investimentos que são necessários para a recuperação daqueles que já estão lá com as famílias morando, residindo e, é claro, buscando cuidar daquilo que foi investimento pesado do governo, daquela que é a agonia dos familiares, para que a gente possa, assim, demonstrar claramente que queremos crescer, queremos retomar as obras paralisadas, mas também queremos cuidar dos brasileiros e brasileiras que agonizam pelo nosso cuidado, pelo nosso carinho e pelos investimentos federais. Então, fico muito feliz de estarmos aqui anunciando esses R$ 78 milhões de investimentos do governo federal para ampliação, recuperação e, fundamentalmente, para a melhoria de vida dos cidadãos e cidadãs de Terezinha, do Piauí, deputado Heráclito, para que a gente possa resgatar a economia, recuperar a economia, gerar empregos com esses investimentos, porque são obras que vão ter trabalhadores e trabalhadoras, e, é claro, fazer com que os brasileiros tenham uma melhor renda. Tem essa percepção de que o nosso olhar está por todos os estados brasileiros, mas, especialmente, por cada família que tem pedido muito para que nós possamos cuidar dos investimentos, para que a gente gere emprego, promova renda e celebre o sonho da moradia. Mas cuidamos também, é claro, depois que a moradia está lá colocada, para que ela possa ser com muita qualidade para as famílias brasileiras. Então, quero aqui parabenizar a cidade de Terezinha, agradecer aos parlamentares, aos deputados federais e senadores, que muito ajudaram para que nós pudéssemos chegar a este momento, ao ministro Moreira, que também sempre nos acompanhou neste programa avançar, especialmente quando se tratava do estado do Piauí, agradecer ao prefeito Firmino, que sempre aqui esteve presente para cobrar e para que nós pudéssemos fazer as ações para a recuperação e retomada dos investimentos necessários no estado, na cidade, na capital do estado do Piauí, e ao senhor presidente, que nos dá hoje toda a capacidade de trabalho, toda a abertura para que trabalhemos de forma determinada e os recursos necessários, para que a gente possa promover a retomada da economia, para que a gente possa promover a retomada da confiança daqueles que prestam serviço para o governo, para que não haja um atraso de pagamentos, para que não haja desconfiança por parte daqueles que estão lá nas cidades promovendo as obras e as melhorias para todos os cidadãos. Muito obrigado a todos. Ouvirão agora as palavras do prefeito de Teresina, Firmino Filho. Com grande alegria nós estamos aqui para celebrar, para firmar esse contrato no qual os recursos para obras importantes de drenagem são colocadas à disposição do município de Teresina. Obras importantes de drenagem. O mais grave problema de drenagem de Teresina, lá no Portal da Alegria, sendo enfrentado agora a partir desse momento. Isso foi fruto de toda uma batalha, batalha junto com a nossa bancada, junto ao Ministério das Cidades. Nesse processo nós devemos agradecer as pessoas que, a bancada que esteve junto conosco. Agradecer ao senador Ciro Nogueira, agradecer um piauiense em luxo que aqui no Planalto Central sempre defende o nosso Estado, o nosso querido HP, o Henrique Pires. Enfim, agradecer aos demais membros da bancada federal que estiveram conosco. Mas também nós celebramos outras quatro obras de drenagem na zona norte de Teresina. E essas obras fazem parte de um projeto chamado Lagoa do Norte. Esse projeto é desenvolvido em parceria com o Banco Mundial. São 120 milhões de dólares de empréstimo do Banco Mundial. Tem a parceria forte do governo federal. O governo federal já aportou mais de 150 milhões de reais. E está agora também entrando em novo empréstimo, em novo financiamento, não apenas com essas quatro galerias, como também um novo conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que vai abrigar 1.200 famílias lá na zona norte de Teresina. São quatro galerias importantes, uma lá no Parque Alvorada, outra lá no São Joaquim, outra lá no Memorare. E também a nossa querida, nosso querido Mocambinho, vai receber a urbanização da sua galeria aberta. Portanto, meu caro presidente da República, Teresina acabou de passar por um inverno rigoroso, um inverno bastante intenso. E a questão da drenagem, ela está na pauta do dia. Então, a grande notícia que nós levamos para a nossa cidade, essa notícia de que o governo federal está solidário à nossa cidade, que coloque esses recursos à nossa disposição para que nós possamos fazer obras que simbolizam, simbolizam o enfrentamento dessa questão tão importante. Portanto, o agradecimento do povo de Teresina, ao governo federal, ao presidente Temer, ao ministro Alexandre Baldi, por todo esse carinho, por todo esse compromisso em relação à cidade de Teresina. Muito obrigado e vamos construir essas obras. Nesse momento, convidamos o presidente da República, o ministro das Cidades, o prefeito de Teresina e o presidente da Caixa, a assinar a autorização do Ministério das Cidades com a Prefeitura Municipal de Teresina para emissão de termos aditivos em contrato de saneamento integrado no valor de R$ 78.560.041. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero... Vou cumprimentar os amigos todos que estão aqui e que estão no auditório. Já foram todos mencionados, mas eu quero fazer um primeiro registro, prefeito Firmino. Os que estão à mesa e os que estão aqui são aqueles todos que fizeram um esforço extraordinário para que chegássemos até este momento, descrito magistralmente pelo nosso ministro Baldi, que, aliás, tem feito um trabalho extraordinário, senador Ciro Nogueira, pelo nosso governo. O Herácto, todos sabem, o João Henrique, todos sabem o que ele tem feito pelo nosso governo. E ontem ainda, só para registrar um fato, nós fomos a Florianópolis para um encontro da construção civil e lá anunciamos, na verdade, 600 mil casas, sendo certo que eles foram surpreendidos com o acréscimo que nós deliberamos na manhã de ontem de mais 50 mil casas. É interessante como este fenômeno, eu quero registrar, que nem sempre, não é, Baldi? Isso tem sido mencionado, Carlos Henrique? É que, quando nós falamos em 700 mil casas, nós estamos falando, no mínimo, em 1 milhão e 100 mil empregos, porque cada casa representa um emprego e meio. Isto significa, não é? Aliás, ontem, até quando eu ia iniciar a minha fala, eu disse, olha, antes de saudar a todos que estão aqui, eu quero dizer que, hoje pela manhã, estávamos eu, o ministro Baldi, o Esteves, com o Nago, do Planejamento, viu, Heracto? E daí, nós deliberamos chegar até este Congresso com uma espécie de um presente, porque os senhores vivem, naturalmente, na construção. E o presente que nós trazemos, além das 650 mil casas já anunciadas, mais 50 mil moradias. Eles aplaudiram tão intensamente que eu disse, acho que é melhor não dizer mais nada, porque eu não vou ganhar mais aplausos do que estes que acabei de ganhar. E aí, neste caso, o prefeito Firmino e amigos todos do Piauí, nós ficamos muito felizes, porque é interessante que, nós, desde o primeiro momento, nós pregamos muito a necessidade de um reforço da Federação Brasileira. Quer dizer, não fazer apenas o que até pouco tempo se fazia, uma espécie de federação de fachada. Nós temos que prestigiar os estados e os municípios. E foi o que fizemos ao longo do tempo. Muito rapidamente, eu quero recordar que nós, quando repactuamos a dívida dos estados brasileiros, e nisto, naturalmente, estava o Piauí, Henrique Pires, nós fizemos com que os estados tivessem recursos para investir nos respectivos estados. Quando fizemos, em relação aos municípios, Firmino, a Moreira Franco sabe disso, o Nelson Souza também, quando fizemos em relação aos municípios, no ano de 2016 ainda, os municípios não conseguiam fechar o seu balanço, não tinham como pagar, Júlio César, os seus haveres, o seu décimo terceiro salário. E nós pegamos a multa da repatriação e, no dia 30 de dezembro, por medida provisória, nós partilhamos a multa e, com isto, eles puderam fechar os seus balanços. De igual maneira, ocorreu agora, no ano passado. No ano passado, vocês se recordam, nós recebemos novamente os prefeitos, não pudemos fazê-lo em dezembro, mas dissemos até fevereiro, mais ou menos, dependemos de uma ação do Congresso Nacional, mas, com essa ação, nós vamos entregar dois bilhões de reais pelo fundo de participação do município. Isso foi feito. Naturalmente, quem estava devendo ainda dezembro conseguiu verba para também ajudar a fechar, digamos assim, as suas contas. E ainda ressalto que, no tocante aos municípios, e falo isso em homenagem ao município federativo, vocês sabem que os municípios eram devedores da Previdência Social e, portanto, inadimplentes. E, sendo inadimplentes, tinham dificuldade para a obtenção de empréstimos, etc. E nós conseguimos, novamente, por uma medida provisória, ou depois aprovada pelo Congresso, partilhar em 240 meses o pagamento da Previdência Social. O que significou que, de inadimplentes, Pais Andim, tornaram-se adimplentes, todos eles. Então, este gesto de hoje tem esta significação. Ele, além de auxiliar, naturalmente, Teresina, pelo seu discurso, uma coisa importantíssima e fácil, um inverno rigoroso. Quando você falou inverno, eu imaginei neve caído, mas é chuva, na verdade, é chuva. E, na verdade, este ato, não é, senador Ciro Nogueira? Tem exatamente essa dimensão. A dimensão de dizer, olha, a União só será forte se estados e, particularmente, municípios forem fortes. Então, nós temos que prestigiar os municípios. Mas, ao fazê-lo, eu quero dizer que este não é um ato apenas do presidente da República ou do Poder Executivo. É um ato que derivou, no particular, da atuação do Baldi, do Nelson Souza, do Moreira, que é Piauense, do Carlos Henrique, não é? E da bancada. Acho que a bancada toda, sem exceção, ajudou enormemente nas suas postulações em favor de Teresina e em favor do Piauí. E eu espero, prefeito, que, levando esta notícia, o senhor tenha, digamos assim, o aplauso da população de Teresina, que certamente terá, mas que outros tantos atos possam ser praticados em favor de Teresina. E eu digo isso até preventivamente. Eu digo preventivamente porque eu sei que, quando há a solução de um caso determinado, como aconteceu agora, os nossos parlamentares, todos os atuantes no Senado, na Câmara, virão ao Palácio e dirão olha, precisa mais isso e mais aquilo. E quando precisarem mais isso e mais aquilo, se for para Teresina, nós faremos. Então, felicidades. Obrigada.